Opa, olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel Neves Aqui eu quero mostrar uma caixa d'água que será instalada utilizando apenas a base dessa caixa de ferro Ou seja, aqui é uma caixa de ferro, né? Com 10 mil litros Só que já faz uns 20 anos que ela foi instalada O que acontece? Agora ela já está gerando muito ferrugem Começando com alguns vazamentos Então ao invés de remover essa caixa e colocar uma nova caixa Que o custo sai bem alto Então nós vamos optar em usar essa caixa apenas como base E aqui em cima ela será cortada, né? E colocada uma base metálica E ali colocarmos uma nova caixa Uma caixa de fibra de 3 mil litros Que ela já está aqui, né? Uma caixa d'água de 3 mil litros e resolve esse problema Com isso não precisa fazer uma base Vai ficar com uma base bem forte, né? Que é uma base já preparada para 10 mil litros E utilizo essa base, né? Essa estrutura já para ficar com uma boa queda Deixando com 5 metros de altura Então já está sendo feita aqui uma estrutura, né? Uma base para ela E depois vem o caminhão monkey Para fazer o corte Para extrair essa parte que vai estar sobrando E também colocar a caixa d'água Estou mostrando esse vídeo Porque às vezes a pessoa tem a necessidade De trocar de uma caixa d'água Hoje Dessa está em torno de 10 mil reais Fora todo o trabalho de monkey Para retirar a antiga Fazer nova base de concreto Então foi uma solução Que nós encontramos Para resolver esse problema da água com muito ferrugem É a instalação de uma caixa de fibra sobre ela Aqui está sendo feita a base de ferro, né? Aqui a base de ferro Onde vai ser descansado Soldado sobre o tubo Para colocar a caixa d'água, ok? Para esse vídeo não ficar muito longo Eu vou dar uma pausa nele À medida que for fazendo As outras fases do negócio Eu vou gravando, ok? Até já Olá, voltando Aqui está a base preparada já, né? A estrutura em ferro e com madeira Agora o próximo passo Vai ser cortar o tubo Ali acima daquele gancho, né? Vai ser cortado ali com 6 metros Onde vai ser cortado com a esmerilhadeira, né? Fazer um teste E soldado lá em cima essa base Depois subir a caixa d'água E fazer todo o encanamento Ok? Agora eu vou dar mais uma pausa Assim que estiver sendo feito esse novo trabalho Voltaremos com o vídeo Até mais! Olá pessoal, tudo bem? Eu vou de novo Então está aqui A base da caixa d'água pronta Já com a caixa d'água em cima Já colocado as franges E amarrada Amarrada por quê? Caso aconteça Aqui é um local que dá ventos muito fortes, né? E às vezes nós ficamos aqui Já ficamos até 3 dias sem energia elétrica Então vai que acontece isso Fica sem energia elétrica E aqui é poço, né? E a caixa fica com pouca água E vai que vem um vento muito forte Pode derrubar a caixa até de cima Então por garantia Nós amarramos ela também, tá? Então já está aqui a base pronta É... Fuguinho dá a se levantar E aqui também Já está a caixa d'água cortada Né? Já foi feito o corte Ali acima do gancho, né? Já está cortada Só falta só um pedacinho Nada que amarrar Que for retirar É só cortar esse pedacinho E já faz a retirada, né? Na parte de cima E já coloca aqui A base com a caixa d'água lá em cima Solda, coloca as mãos francesas E fazer o encanamento Ok? Daqui a pouco Chegando o guindastre Eu mostro também o serviço Do guindastre sendo executado Até mais Já volto Pessoal, o que é outra fase que eu falei É retirar a parte de cima Da caixa de ferro Pra poder colocar A caixa de fibra Que já está aqui tudo preparado Já está aqui na base Só esperando tirar E já subir A balada já está aqui Prontinha, né? E agora Chegou aqui o caminhão monkey E vai retirar Ela já está cortada Só foi deixado Algumas partes Intactas Para primeiro Amarrar Para começar a levantar E agora Está acabando de cortar As partes Que ficaram faltando O monkey Fazia a retirada Um serviço Que tem que ser feito Com muito cuidado Que tem um certo perigo Porque só aquela parte Ali de cima Que está sendo retirada Já tem um peso Bem grande Ele já cortou agora Um dos pontos Que ele deixou sem cortar Para manter a caixa No lugar Agora ele vai cortar O outro ponto Precisa tomar cuidado Porque na hora Que acabar de cortar O último ponto Ela pode dar uma Uma balançada Ou como alguns Vistas A caixa pode dar Um coice Para o lado Então tem que tomar Bastante cuidado Ou seja, Vamos lá. 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 E lá em cima, o nosso amigo Leandro, que está confeccionando o serviço para fazer a solda da base lá no topo. Vamos lá. 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 Vamos lá.